Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje nós temos esporte em campo, cara. É difícil porque ele tá jogando uma vez por semana, então tá demorando muito, mas hoje tem esporte em campo enfrentando um adversário bem complicado historicamente, que é o CRB. Hoje o esporte briga pra se manter ali no G4, quem sabe mantendo a vice-liderança da Série B. Tá abrindo mais uma rodada aí da Série B, cara. E hoje tem duas situações, tá? Tem um jogador do elenco que tá deixando o esporte, tá indo embora, esse jogador não fica mais no esporte. E tem um outro jogador que tá chegando e possivelmente tá indo embora também, tá saindo, já tá chegando pra ir embora do esporte também. Então eu vou tá falando pra vocês todos os detalhes da partida, as escalações de CRB, escalação de esporte, vou tá falando individualmente desses dois jogadores que tão saindo do esporte, o que é que pode prejudicar o leão com relação a essas saídas, e o que é que pode ser benéfico também com relação a saída desses jogadores. Eu só quero pedir pra você o seguinte de cara, cara. Não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixe teu like, dá essa moral pro canal, que aqui é conteúdo todo dia, é pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, tudo do esporte. Então, pra não perder nada, clica no botão de inscrever e deixe teu like. E outra coisa, meu amigo, deixa eu te mostrar essa camisa aqui, ó. Você tá vendo essa camisa que tá aparecendo na sua tela aí? Uma das camisas mais lindas que o esporte lançou e mais cara também. Tava por 280 reais, quase 300 reais. Só que essa camisa tá saindo por 134 reais e 99 centavos na nossa loja da Centauro. Isso mesmo, a Centauro, ela é parceira oficial aqui do canal e a gente tá com essa excelente promoção pra você, torcedor do esporte, essa camisa do Outubro Rosa linda. Então, como é que você vai fazer? Você vai clicar no link da descrição, você já cai direto no link da camisa e aí você vai colocar lá o cupom LUNA87, esse cupom que tá aparecendo aqui no seu rodapé. Aí você vai ter o desconto automaticamente, 10%, e você pode comprar a tua camisa. E o frete, ele é grátis, tá? A partir de 100 reais o frete, ele é grátis. Agora, ó, além de camisa, também tem sapato, tem tênis, tem bermuda, camisa. Camisa da Champions League, cara, do Real Madrid, do Liverpool. Então, tem um monte de coisa bacana pra você. É só clicar no link, vai no site, utiliza o cupom LUNA87 e faz a tua compra na Centauro, que é a melhor loja de itens esportivos do Brasil. Bora lá, meu amigo, que hoje, às 20 horas, a gente tem, na Ilha do Retiro, Esporte CRB. Que também, se você não puder ir pro jogo, já adianto pra você, o jogo vai ser transmitido pelo Sport TV, tá? Mas é importante que você vá apoiar o esporte no jogo. Inclusive, a torcida do esporte tá devendo, né, velho? São uns públicos ali meia boca, então tá na hora da gente começar a lotar o estádio aqui em Pernambuco novamente. De um lado, a gente tem o CRB. A gente vai enfrentar hoje o CRB, que tá na penúltima colocação. Tá com um técnico novo, que é o Daniel Paulista, né? Então, geralmente, quando chega um técnico novo, tem um sprint inicial. Inclusive, a última partida, o CRB venceu. Então, eles estão empolgados, estão voltando a acreditar no campeonato, né? Tem um grande destaque, que é o Anselmo Ramon. É um jogador que sabe fazer gol. É um jogador de área, muito experiente. Já passou por grandes clubes aqui do Brasil. E, sem muita rude, eu vou falar a escalação do CRB. A possível escalação do CRB pro jogo de hoje. Vamos pra escalação. Vamos lá. Possível escalação segundo o GE. No gol, o Diego Silva. A zaga vem com o Gun, o experiente Gun, que já foi campeão de tudo pelo Fluminense. E o Gilvan. O lateral esquerdo é o Guilherme Romão. E o lateral direito é o Reginaldo ou o Raul Prata, né? Que passou pelo esporte aqui. Espero que não aconteça a lei do ex contra o esporte, né? O meio campo ali vem com o Claudinei e Iago. O William Correia, que já passou pelo Santa Cruz. Rafael Louguini, bom jogador. Richard e Anselmo Ramon. Eu não acho um time ruim do CRB. Eu acho um bom time. Só que eu acho que ele não tem compactação. Não tem muita competitividade. Tem alguns jogadores que já estão numa idade meio avançada. Então, não tem esse equilíbrio. Mas é um time, como eu falei, que está empolgado. Está querendo sair realmente ali, dali do Z4 ali, né? Que está sendo rebaixado nesse momento para a Série C. E com o Daniel Paulista, que é ídolo do esporte aí, está começando a fazer um bom trabalho, tá? Do outro lado, a gente tem o Sporting Recife, que está vivendo um grande momento na Série B. Essa aqui é a verdade. Se mantendo aí praticamente de oito rodadas. Sete foram no G4. Então, ele está conseguindo ter uma regularidade que impressiona, inclusive, por conta dos erros que o Gilmar Dalpozo vem cometendo. Escalação, substituição, compactação, esquema tático. E para essa partida, hoje, o Sporting vem, possivelmente, com a seguinte escalação, segundo o GR. Vamos ver a escalação. Ora lá, no gol é o goleiro Maílson. A zaga Sabino e Rafael Thierry. Lucas Hernandes na esquerda, porque o Sander ainda está se recuperando daquela lesão que ele teve. E o Everton na lateral direita. O meio campo vem com o Willio Oliveira, o Giovanni ali de meio campista, e o segundo volante ali vem com o Bruno Matias, e o ataque Luciano Juba, o Everton com aspas para o Jaderson, e o Parraguês, o Búfalo, o Javier Parraguês, o Búfalo. Então, o que é que eu faria de substituições aqui, tá, gente? De cara aqui. Eu não colocaria o Everton de ponta direita. Eu acho um desperdício, apesar do Everton estar jogando bem. Mas ele não rende. Inclusive, na última partida, ele foi colocado de ponta e jogou de meia. Não sentia uma compactação interessante ali entre o Giovanni e o Everton Felipe. Acho que é muito mais lucrativo para a equipe você ter um no primeiro tempo e um no segundo tempo. Quem sabe no primeiro tempo o Everton Felipe e no segundo tempo você colocar o Giovanni ali. Porque os dois ainda estão fora de ritmo. Então, precisam realmente ali, né, jogar no mínimo um tempo cada um. Então, eu colocaria dessa forma ali. O ataque realmente ali, eu colocaria o Parraguês mesmo. Esse time é o time do esporte que tem que jogar. Não tem muito o que mudar, não. Esse é o que o esporte tem de melhor no momento. Falando agora de dois jogadores que estão saindo do esporte. Mas, para frente, eu vou falar o meu placar para o jogo. Fica tranquilo. Vamos lá. O primeiro é o Rodrigão, tá, gente? Saiu a informação em vários sites no dia de ontem de que o Rodrigão está saindo do esporte. Ele não vai renovar, de fato, o seu contrato com o esporte. E ele está indo para o Vitória da Bahia. Vai jogar a terceira divisão pelo Vitória. Já está praticamente certo. Inclusive, eu vi alguns sites falando que o jogador já está até lá. Não sei se essa informação procede ou não. Eu acho que ele deve estar preparado hoje para o jogo de hoje, do esporte contra o CRB. Mas já falam que, inclusive, ele já não está nem no esporte mais. Vamos aguardar para ver hoje o que é que vai acontecer. Mas os sites já dão conta que esse jogador vai sair. Eu não tiraria, tá? Eu não tiraria. Eu acho que o Rodrigão deveria ter tido mais chances. É um dos jogadores que eu queria que tivesse mais chances, assim como o Alanzinho, por exemplo. Que não vem tendo chances no esporte. Mas, segundo os sites que estão noticiando, o Rodrigão está saindo. E, cara, se ele não está jogando, realmente não faz o menor sentido você manter o Rodrigão no time. Deixa o cara ser feliz em outro lugar. E outro jogador que está saindo do esporte também é o Adrielson. O Adrielson que ele está voltando para o esporte. Espera aí que você vai entender o que eu estou falando. O Adrielson já está praticamente certo a volta dele para o Brasil, aqui para o esporte. Porque ele não vai ficar lá no time da Arábia. É um time que ele é de graça, basicamente. O esporte não vai liberar. Já conta com o jogador. Porém, algumas informações do Rio Grande do Sul dão conta de que o Adrielson está indo para o Internacional. Isso porque o Internacional perdeu uma peça na defesa. e está querendo repor essa peça. Inclusive, fontes já dão conta aí de que o Adrielson, o Internacional já entrou em contato com o Adrielson, com o empresário. Inclusive, o empresário do Adrielson vem aqui essa semana conversar com o esporte. E é o que tudo indica, cara. É um jogador que vai vir para o esporte, mas não vai ficar no esporte. Esse jogador vai vir para o esporte e vai ser emprestado por ter um salário muito alto. E é o que me aparenta, a minha opinião. O jogador não quer ficar no esporte. Ele quer realmente jogar num time de Série A. Tem todo o direito, né? E se o esporte, ele até tem todos os direitos dele. O time Internacional paga uma grana. Eu acho que vale a pena receber uma grana pelo empréstimo do Adrielson. E o time arca com 100% do salário. Eu acho que o caminho realmente tem que ser esse. Eu vou falar mais sobre isso hoje, às 12 horas, na nossa live do almoço aqui. Então, para você não perder nada, clica no botão de inscrever e ativa o sininho. Porque quando sair a live, quando a live entrar no ar, você já recebe a notificação do YouTube aqui. E a gente vai bater papo. Eu vou ler mensagem de todos vocês hoje. Fica tranquilo aí. Hoje é eu, você, Gabriel Ribeiro. E a gente vai debater muito sobre esses assuntos. E também sobre esse jogo que, para mim, hoje dá esporte. Por mais que tenha dificuldade de sempre jogar com um time que está ali na zona de rebaixamento. Eu acho que o esporte vence hoje. Meu placar hoje vai ser 2x0. Eu acho que é um placar que dá para o esporte conseguir. Mas eu quero ver a tua opinião. Deixa aqui nos comentários qual o teu placar para o jogo de hoje. É claro, assim que tiver qualquer outra informação, paro e trago tudo na íntegra para vocês. Cheiro para todo mundo. Até a próxima. Até já. Tchau, tchau.